E aí família, tudo certo? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Warzone Mobile. E hoje, trazendo para vocês a camuflagem Oreo. Lembrando que Warzone Mobile se encontra em lançamento limitado. Alguns países foram escolhidos para esse teste, e um desses países é o Chile, o mais próximo do Brasil. E caso vocês queiram jogar essa versão de lançamento limitado, versão de teste, eu vou deixar o APK do Android na descrição do vídeo. Só baixar o APK, depois vocês vão instalar a VPN Upgear Booster e colocar no servidor da América Latina. E no iOS, para jogar, tem que mudar a loja da Apple Store para o Chile. Por enquanto, só dá para jogar desse jeito. O jogo está previsto para lançar no final do ano, caso nada aconteça. Porque a versão de Android não está boa ainda o suficiente para lançar. Tem que melhorar ainda bastante. Estou jogando em um iPad Pro. Tá bom? Então, bora lá. Vou estar aqui uma partidinha. Vamos ver a camuflagem, o Orion, a maestria em ação. Eu estou jogando o modo multijogador. O Warzone Mobile vai contar com o Battle Royale, que é o Warzone, e também o modo multiplayer. O modo multiplayer, ele recebeu uma melhoria gráfica, então está mais bonito. Então, por isso que eu estou jogando, para ver com mais detalhe a arma. Já o Battle Royale ainda está com um filtro não tão bom assim. O filtro está bem capado do Battle Royale. E espero que na próxima atualização, dia 14, eles mudem, né? Coloquem esse filtro no Warzone, no Battle Royale. E também coloquem melhorias no jogo que precisa, né? No Android, principalmente. Mas muitos estão falando, tá? Que acompanham o canal, passam o feedback que o jogo está... Melhorando no Android. Mas vamos ver. Até o lançamento final, muita coisa vai acontecer. Vou inspecionar uma arma aqui para vocês dar uma olhadinha. Aí, ó. Tem um malandrinho aqui, um monte de personagens. Caramba, velho. O inspecionar uma arma aqui. Ó. Nossa, veio que veio nervoso, hein? Deixa eu mostrar uma para a galera aqui. Ô. Até o bichão mesmo, então, né? A sensibilidade desse jogo está bugada para caramba também. Está muito bugada. Não tem como você... Ficou legal. Agora que eles botaram o... As vantagens, né? Os punks in, você consegue... Você consegue... Nossa, eu tenho que pular ainda. Caraca, os snipers que eu tomei... Você consegue... É... Colocar as vantagens nos punks. Legal. E outra coisa. Muitos também comentam de que... O... O jogo é lento e tal. É por causa do campo de visão. O FOV do jogo não tem como alterar. Não tem como você mexer. Então... Fica bem reduzido o campo de visão. Parece que o jogo é lento. Entendeu? Parece que o jogo é lento. Caraca, mano. Estou na smoke? Até o bichão mesmo, né? Deixa eu dar uma... Uma pegada aqui, na play. Para fazer umas baixas aqui. Poxa, esse multiplayer... Outra coisa que é chata aqui. Quando você bota para frente, você vai andar. Você está mirando. A mira sai. É também ter que consertar isso, né? Quem está jogando e quer passar o feedback para eles... Do jogo. Tem um Discord lá. Tem uma área de passar feedback de bugs. Essas coisas assim. Eles... Sempre estão lendo lá os feedbacks dos jogadores, né? E toda hora eles estão lançando a atualização no Android. Dá uma puxada aqui. Até morrer aí, tá, filhão? Vendo os truques, sendo de jubo isso aí. Nossa! Nossa, que cercado. Pô, isso aqui... O play deve ser o bicho, mano. Porque é diferente, né? A gameplay do COD Mobile. Um pouco mais pé no chão, né? É um pouco mais pé no chão. Rapaz! Está pegado isso aqui, hein? Calma aí, pô. É daqui que os caras estão... Os caras estão durinhos, filhos. Pô, essa eletra vermelha aqui é muito bom, mano. Esse eletra vermelha aqui é... Nossa! O Mocum explodiu. É muito vantajoso, dá uma moral do caramba. Ah! Que ódio, véi! Não tá perdendo! Não! Esse ping é muito alto, véi. Dá pra chegar, dá pra chegar! Olha como puxou aí, vi. Aí! Ninguém me vendo. É, 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 é! Dá pra chegar, hein! Ah! Cara! Ah, cara, véi! Duas killzinhas pra chegar, véi! A gente tem que consertar essa questão de sensibilidade. Bem estranha ainda. Atrapalha pra caramba. Essa questão de você tá mirando, você andar também. A mira tá aí. Aí, ó. 16 kills ainda que eu fiz, tá bom. O time não ajudou muito, mas enfim. Vamos embora lá, mais uma partida. Bom, tem que ganhar um aqui pra vocês, né? E bora com mais uma partida TDMzinho. Team Deathmatch. Tá aí, ó. Shripyardzão. Aí, ó. Camuflajezinha. Maneira, né? Deathmatch. All Straser, destroy the enemy. Missong grenade out! Começamos já quente, hein? Dá nóis, shimei! Não, meu Deus! Pô, meu irmão. Pra que tu faz isso, cara? A cidade fazer isso, mano. Mano. Nossa! Meu Deus! Mano, tem mantolé nos caras, velho. Que gazuca, pô. O gajo. Aí, cuidado com a mira. Missong grenade out! Nossa, explodiu o Khan dele. Bora Tá vendo, ele Ele anda Aí a mira sai, velho Esse bug aqui é... Porra, sense que tá meio zoado ainda, né? Cara, fazer um guide de camuflagem, certo? Vai com a mira Aqui tá a aula do M2Games, hein, galera? Play, hein? Acabou, hein? Ah, mano, mentira Aconteceu Ah, né? Fantasia,元ia, advanced UABs authorised Atra, vis-a-vis Otra, vis-a-vis Ah, né? Nossa senhora Ei, bazzucada Tá fazendo grade, mano, tá fazendo grade Tá pegando camuflagem aquele carinha ali Certeza? Absoluta, tá no mesmo lugar ainda Sai daqui Tô virando aqui, ó Nossa Amigo, eu tô na partida Meu Deus Nossa, não tinha como fazer Mas fiquei cercado Ufa Mas é aulas aqui, hein E aí, e aí, fechou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau